Música Salve galera, do Clãs Paletinaria com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal Segunda parte da feira, hoje será completa aí para você, beleza? Que tá iniciando na feirinha aí ó, no sucesso Primeira vez, galera, tá na primeira fase, tá na segunda, tá na terceira A gente já tem todas as fases aí no canal Vou deixar a playlist aí na descrição, no comentário fixado Para você poder estar assistindo aí Eu peguei, tá? Essa recompensa aqui, a caixa de eletrônica E já vou mostrar para vocês o que a gente pode estar armazenando aqui dentro deste novo depósito aí Muito bom por sinal, galera, beleza? Beleza? Então já deixa o seu like aí para fortalecer o início de vídeo E ó, tá o bolinho aí, bora bolinho! Deixa eu adicionar as coisas aqui Para a gente poder estar pontuando, tá? Beleza? Isso daqui foi o que sobrou Sobrou eu utilizar ração Aí sobrou isso daqui, ó Então a gente chegou no level 17, né? Vamos colocar agora Uma modificação aqui na arma, galera Um confete Vai sobrar confete, cara? Então vou estar colocando alguns assim Nas armas, beleza? Olha aí, galera Muito bom, né? Agora vamos lá, então Primeiro para esta... Vamos aceitar as missões aqui do... Bonitinho, né, galera? O Silva Vamos ver se está aqui com as missões, ó Beleza? Tem alguma que a gente conclua Encher o... Rebastecer o bar Até a petreira E cate lixo Por aí, né? Vamos já coletar isso daqui, então Essa é a segunda parte aí da feira Fica até o final Eu vou mostrar aí a bancada de eletrônico Quem está quase pegando aí, galera Essa bancada Cara, ajuda demais, viu? Deixa eu te falar Ajuda pra caramba, tá? Então é aqui as coisas Que ele está fazendo no bar, né? E outra coisa Outro Outro aqui é fácil É mais fácil de matar do que o outro Beleza? Ó, o outro vai estar aqui Galera Trato Essa E agora Vamos pegar o outro Tá aqui Pronto Tudo limpo E ganhamos nossa premiação aí, né, galera? Agora vamos para o nosso primeiro desafio Que é esse aqui dos perus, tá? Não pode utilizar armas Beleza? Senão você vai matar E não é essa a intenção, beleza? A gente precisa capturar aí Esses perus, né? Numerados Para ganhar pontos Beleza, galera? Então vamos lá nesse aqui, ó Ó Pancadão, tá? Beleza? Toma Tem o que é numerado Ele troca mais pontos Deve estar escondido Não apareceu aqui, ó Não apareceu numerado Ó o numerado Que é numerado Numerado aqui, galera Fica escondido esse Bonitinho manso Ó, tá vendo? Ele tá aqui dentro Ele tá aqui dentro Que é escondido Que é essa piga, ó Dá uma raiva desse Ó lá ele lá Dá raiva desse peru, galera Ó lá Que ele fica Ele fica escondido lá Ó, como é que eu vou acertar esse O que é isso? Ó, ó Cadê? Ele tá aqui dentro Ó, como é que eu vou acertar ele, ó Ah, não, não O peru vai ficar se escondendo, cara Não acredito nisso Olha lá, galera Não, não Eu tô nervo Olha lá Ele não sai Olha lá, olha lá Olha lá Para lá Como é que eu vou? Olha lá Pira Eu tô nervoso Você tá risada, né? Tá bom Você tá risada, né? Quase virei super saiadinha aqui Fiquei nervoso Nervoso Fechei o jogo Abri de novo, tá, galera? Mano, esse Esse evento aqui Ele não era desse jeito, não, tá? Fica parado aí agora, ô infeliz Ó lá Ó lá, galera Você acerta ele, ó Ó, ó, ó Tá, vamos pegar os outros Vamos deixar ele por último Aí pra ver de novo, tá? Ó Agora ele não tá entrando ali, né? Beleza? Ó Eu consegui pegar esse, tá? Ó Pancada nele, galera Ó Se eu acertar mais um, ele morre E eu não consigo pegar ele, galera Não vai Ó, ó Ó o numerado ali, ó Cinco de vida Se eu acertar ele, eu vou matar ele, ó Ó Ó Por que eu vou acertar ele? Ó Olha aí, galera Vou pegar ele Ah Finalmente, né? Infeliz Pronto Perfeito Vou ser que você completar aí O desafio É De uma forma simples Tá? Ninguém ficou estressado aqui Tá, galera? Todo mundo na pura paz Beleza? Foi muito fácil Quem se estressou Eu não tô estressado Tudo Não Coloca Vai lá Não Vai lá Comigo, não Ótimo Isso Vamos lá, então Ó E tinha outro peru escondido Olha lá, galera Tinha outro peru escondido Ali Pensei que tinha matado Todo Vai Tenor Cadê o café? Ah 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 Cadê o café? Tá vazio o copo de café Fiz É Pogmelos Cadê o café? Vai lá O cachorro Fica só Andando Au 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 Vai lá Pra mim Não tem carne Não Cadê a carne? Sabia que é vocês Pode comer isso aí Beleza? É Falta o cervejinho Agora pra gente Ah Passa esse bar ali Tá Vamos para a parte Do touro Touro Vou adicionar Aqui ó É Nossa Trapeão Boi 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 Passiando aí Aqui Aqui Traz ele pra cá Tá Cadê lá Ó Se quiser acertar ele Na Na palestra Ó Só que tira pouco dano Tá Se quiser tá acertando ele Assim com a palestra Vou pegar a mira Né 7 de dano Só Ele só vai causar mais dano Na hora que Ó lá Se ele acerta Barril Tá Beleza? Primeira fase Você tem o time Caramba Demor Nossa Só que demora pra atirar Não é não Eu fui pra trás Ele meio que ele dá um Uma quebra Né Cadê lá Pra cá Ele galera Vou pegar mais Pra nós Arrancar 38 Ele ali Tá Tá Arma aqui galera Ela foi uma Ela adicionada No jogo Põe A gente pode estar esperando Agora O que faz Iniminação Tá Explosão do barril Ali Calda A gente não ganhou Ponto Matando Agora é a hora do churro, bora, vou botar o churro, vou botar o churro, vou botar o churro, vou botar o churro. Fica na base para os caras servir. Vocês olhem aí, cadra, cobra! É a hora do churro! Tendo caprichar nos fogos aqui agora, ó. Proteja o palco, galera! Perfeito! 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 Será que vem mais B? Ae, garoto! Galera! Aqui para trás Beleza, o que mais tem Para a gente poder fazer Só abastecer o bar e fazer as missões secundárias Vamos lá então fazer Galera, bater a pedreta Primeiro Também Agora vamos lá Está chegando Beleza, vamos até a pedreira Galera, até a pedreira Vamos lá Beleza, vamos lá Beleza, vamos lá Chegamos galera Aqui no evento Contra a caixa Caraca mano, vai deixar eu chegar na caixa não 3D de zumbis mano Até eu chegar lá É louco Pode até pegar cervejinha aqui mesmo Só na terceira fase que começa a tropar Caraca, deixa em paz Vem embora Ah Então pegamos dessa vez Vou lurar um baú Ah, vou embora Vou pegar lá na base mesmo Eu ia abrir um baú ali Para ver se pegava A latinha de cerveja Eu pego na base Já usam as ações aqui também Galera Vou colocar tudo Só Só para Completar tudo Acho que Já completa Eu guardei a ração ali Eu guardei a ração justamente para fazer Beleza É o que eu aconselho você sempre fazer também Com as ações Principalmente esse evento da feira Eu estava juntando justamente para ele Beleza Pode aparecer outro melhor aí Outro Aí também Porém Agora eliminou Apareceu mais uma coisa Fazer Tá, tá utilizando Ação Tá A gente sobrou Esse amarelinho Vai sobrar bastante Né Deixa eu colocar aqui Arma de caça A gente já pode Estar pegando também Caramba Deu não Caramba Vai dar um lag Tenebroso Tá, galera Tá dando lag aí Ó Vai ter vídeo aí Já tem a live Tem vídeo aí Nessa playlist Também Eita, galera Porém Eu vou trazer aí O vídeo Pra ter Fase Eu vou trazer Nesse Fase Persegui O que eu tô Ganhou mais Sets Morta Ah, ele tá tudo pra morta Pra morta Baixo Só de dois O cara morto Aqui Nem precisa Tá fazendo Sets O cara morto Voltando Não Pode ser Chegamos Mais um Feito No level Dezenove Antes Que terminar A feira É brandy Bora No nível É Mostrar o print Aqui Entra na sua conta Pra você Chegamos Aqui Na base Galera Esse daqui Que é a Bancada De letra Tá Mas Olha aí Beleza A caixa De letra Que ela tem A gente pode Estar armazenando As peças Do drone Mas Deixa eu mostrar O print Galera Que a gente Consegue Estar Adicionando Dentro Tá Tá Pega aqui Ela tá Bem embaixo Ó Calciação Tá Preciso Para as peças Do drone Tá Controladores De gol Todas as peças Do drone Em geral Eletrônicos Beleza Isso aqui Vai liberar Um espaço Do caramba Já tem Bônus Aí Também Que ficou Até o final Do vídeo Todos os armazenamentos Cabem aí Dentro Sabia Galera Do que você Queria te conseguir Ficou faltando Depósito Mas tem vídeo No canal Mostrando Em breve Tá Bom Galera Obrigado A você Que ficou Até o final Do vídeo Você curtiu Deixe seu like Para a porta Do canal Demais Deixe seu like Quero se ver Hoje Estou gravando Na segunda Feira Que noite Tem live A gente vai Estar fazendo E aí Vamos lá Valeu Se inscreve Um grande abraço E fui Deixe seu like